E aí, cê tá de funk? E aí, Jonathan? Chama que tá tendo aqui. Agora é sério, Yuri. Quem tava lá? Quando os reliquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Quem tava lá? Quando os reliquias fincaram nossa bandeira, eu tava, você não, né? Deixa eu falar, pese no chão, bebê, não fala besteira. Ai, toma no teu cu. Agora é sério, Yuri. Respeita a minha história. Antes de bater no peito, julga, baixa a bola, procure saber que eu sou minha trajetória. Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso que demorou. Eu sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui. A chuva caiu, o futebol era na lama. Passageiro do tormento, visitei a fome, nunca desisti. Um por amor, dois pelo funk, consequência, fama. Vou passar a visão aqui, ó. Abre e sobe se quiser, tá? Lançou um carrão legal, dobra é a humildade. Foi por uma goma melhor, dobra é a humildade. Conquistou um ronetão, dobra é a humildade. Muita calma na soberba, imita a simplicidade. Vou ter que falar. Recolhe o que nós plantamos, são 15 anos. 15 anos? São 17, né? Mas vamos falar que é 15, né? São 15 anos, não dias, eu tava lá bem. Quando tudo começou. A tua cara da noite, paga de soberania. Respeito, quem pode chegar onde a gente chegou. Ai, foi foda, né? Quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira. Eu tava, você não, né? Deixa eu falar. Pese no chão, bebê. Não fala besteira. Quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira. Eu tava, você não, né? Deixa eu falar. Pese no chão, bebê. Não fala besteira. Vai tomar no teu cu. Agora é sério, hein, Yuri. Tromédia, hein? Fui. A mais potente do dia a dia. Leserção, leserção. Am I wrong? Thinking out the boxes from where I stay. Am I wrong? Saying that I choose another way. I ain't try to do what everybody else do. Just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I'm far but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I'll go home. So am I wrong? Thinking that we could be something for real. No, am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Am I camping? I'm having a vision. My prediction. E se eu sou de... Lasers, sou um forro de trinta e cinco. Don't look bad. Always do what you decide. Don't let them control your life. That's just how I feel. Oh, oh. Don't let them control your life. Don't let them control your life. Don't let them control your life.